Ô, boçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, dentro do possível, você é o parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, parece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se assinar junto e apoio de vocês. Obrigado pela parceria de todos e vamos seguindo. Espero contar com o seu apoio, não falei no vídeo anterior, a quem fala sobre máscaras em geral, manda para a galera, para a galera contestar. A ideia é essa, é pensar. Como próximo assunto aqui também, nós vamos falar sobre fé. Aquele seu amigo, aquela sua amiga que busca a Deus, que quer ser uma pessoa melhor, olha só a oportunidade, no caso. E é claro, eu quero agradecer a todos que estão, no caso, mandando comentários. Na mesma página anterior do caderno, Caminho da Religião Verdadeira, quarta, 1 de maio de 2021, tem 224, porém é hoje, olha só. Às 16 horas, compadre Gabriel Maria, YouTube, live canal, Tietos Fidelium, o nome é latim, olha só. Então, a primeira palavra, Tietos, é C-O-E-T-U-S. Aí a outra, Fidelium, F-I-D-E-L-I-U-M. No caso, tem que explicar porque nem todo mundo sabe, olha só. Lucas Campos, IR, que é o irmão, no caso, IR, irmão José. Uma imagem compartilha, ainda foi o caderno olhada, deve ser printada. No estádio, sua WhatsApp, na segunda-feira, 9 de abril, 24h, às 21h19h. Lembrando que essa imagem também foi postada, se não me engano, ainda na tarde de ontem, 30 de abril, 24h, quarta-feira, terça-feira, aliás, estou com pressa, hein? No grupo Católico Série Vacantistas, ou Santíssimo Rosário, não, Católico Série Vacantistas. O pessoal participar, o pessoal ter uma ideia, é importante, para depois analisar. Vou valor, acho que na bota, vou.